O Código PANDA Também inscreve-te através do e-mail casting arroba canalpanda.pt e diz-nos o teu nome, morada, idade e número do telefone. Tens até dia 10 de abril e não te esqueças, precisas de um par para jogar. Traz um amigo e venham divertir-se connosco, conhecer o PANDA e ganhar prémios fantásticos. Canal PANDA é ficha!